e tá mais para trás para onde o anjo tá do lado da marica eu não vejo a marca também é porque o anjo tá do lado oi 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 Ai, 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 agora sobe, né, corra? Agora ele tem que ter ele. Ah, tem que descer, que é a melhor graça. Nossa, quando você falou o Altair ali, só porque você estava de cara pra ele. Eu já estou, vai descer mais ou a graça? Ali estou onde? Ah, você. Oi, louco. Tem quem ficar aí? Com esse escudo de água-viva, só pode ser o Shelby, né? Opa. Escudo de água-viva, falando nisso, mano. Você lembra do... Do sumo água-viva, cara? Lembro, tenho ele. Guarda ele que você vai usar no futuro, hein. Só no U-Pay. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Tá preparado? Tô. Ok, mantenha distância, mantenha distância, mantenha distância. Nossa, como foi rápido e fácil. Distância, distância, distância. Lágrima. Ganhei uma lágrima, ganhei duas lágrimas. Muito bom. É. Abre o mapa aí. Pera aí, deixa eu olhar aqui em volta pra ver se tem alguma coisa. Sim, sim. Mas depois aí... É... Acho que tem uma... É, tem uma estradinha virando pra esquerda aí. Tem uma estradinha virando pra esquerda. Vai lá, tem esse morro aí. Agora vem a paz de paz. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Tá vendo que tem uma estradinha vira pra esquerda? Joga por isso, bicho! Mas aqui, ali na esquerda tem um caminho, tá vendo? Na esquerda, cara. Sim, na esquerda tem um caminho, ó. Não sei se você já parou.